O DJ da Pirada do Céu Toda mulher quer alguém pra fazer companhia Pra desabafar a qualquer hora do dia E a minha mulher entrou numa fria Juntou com o negão que vive na correria E seu coração dói, eu juro que é por nós Não corre da grana, saudades da dama Que diz que me ama, desculpa neguinha Você me escolheu, não foi pra ficar sozinha Se eu ando na linha, você me pergunta A gente pouco se vê e briga quando se junta A minha ausência te gera revolta Só saio cedo de casa, sem horário de volta É o ramo da música, CD, entrevista Gravação, meu ganha-pão, meu ganho na pista Mulher de montão tem, mas não vamos arrastar Quando te trombar, nós vamos sair pra gastar Dinheiro na mão, não cumpro amor Seu então dói, eu sei Sua mão no fim dessa dor, seremos aí Vamos sair pra gastar, sair pra gastar Sair pra gastar, sair pra gastar E é contigo que eu quero viver por vários anos Por isso que da minha saúde sempre tô cuidando Vamos curtir um restaurante vegetariano Pode deixar que o dinheiro eu sempre tô juntando Tenho uma grana escondida guardada num saco Quando eu juntar a cota dou um trato no barraco Três vezes a incomoda igual fumaça de tabaco Mas seu sorriso espontâneo é meu ponto fraco E é ele que eu quero mais, infelizmente Ultimamente tenho sido um cara tão ausente Relação é quente quando tem saudade Pelo menos tem um lado bom, não é verdade? Falando sério, nega Eu tô plantando em acolheita de irá de chegar Vamos sair pra gastar, andando de montada Sem o casal mais bonito da quebrada Dinheiro na mão, não cumpro amor Solidão dói, eu sei E na sua mão, é o fim de essa dor Seremos rainha e rei Vamos sair pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar E a e a Sair pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar Eu vim do que eu tomei, além de eu sei Mas não me falta ambição pra viver como rei Melhoras pra isso que a gente caminha Então desde já te chamo de rainha Minha dama que rama e xinga Chora, mas bota fé que um dia vinga Lindo, temos encontro marcado Sair pra gastar, fazendo compras no supermercado Na melhor hora a gente se intoca Olho no olho, trocando umas vedoca Dia de frio, TV e cobertor O micro-ondas, história, umas pipoca Vamos sair pra gastar, fazer rolê Caso chover, levo a panca de DVD Exagerei só pra te convencer Que é por nós, é tanto corre que eu preciso fazer por aí Dinheiro na mão, não compro amor Solidão dói, eu sei Me deixo uma mão ao fim dessa dor Seremos rainha e rei Vamos sair pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar E a e a Sair pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar Dinheiro na mão, não compro amor Não compro amor Sempre dá um dói, eu sei Me deixo uma mão ao fim dessa dor Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar Saí pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar Saí pra gastar Saí pra gastar Uh, 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 uh E aí 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 E aí